Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, Tiago 5,16. Às vezes estamos distantes do Senhor e até queremos nos aproximar outra vez, mas nós não encontramos forças. Sentimentos de vazio e tristeza tomam conta de nós. Quem sabe também um sentimento de culpa, porque entendemos que nós estamos andando fora dos caminhos do Senhor. A nossa alma está doente e não sabemos onde encontrar a cura. Mas Tiago nos ensina que ao confessarmos os nossos pecados, somos curados. Esse é um mistério que pertence a Deus. Nós podemos entender que isso acontece, porque nós trazemos à luz aquilo que está em oculto. Em outras palavras, ao confessarmos, estamos manifestando a Deus o nosso desejo de abandonar o pecado e reconhecendo que somente Ele é capaz de nos perdoar e curar.